Boa noite. Na tentativa de amenizar a violência na maior cidade do Nordeste Mineiro, o superintendente de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais visitou Teoflotone. Estava acompanhado dos chefes de importantes áreas da corporação no combate ao crime organizado. O superintendente da Polícia Civil foi recebido pelo chefe do departamento no Nordeste Mineiro, Romulo Quintino. Ainda no aeroporto, o Júlio Wilke anunciou ações para reduzir a violência em Teoflotone. Uma delas seria a prisão de um homem apontado de chefiar o tráfico de drogas em Minas Gerais e que está na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A segurança pública é obrigação do Estado, dever de todos. Então, quando a gente tem uma sinergia de todas as forças que integram o sistema de justiça criminal, tudo flui mais fácil e os resultados são mais rápidos e mais eficientes. Então, a polícia tem que estar alinhada com o judiciário, tem que estar alinhada com o Ministério Público para que o Estado possa responder de uma forma dura e rápida qualquer ato criminoso. Crimes de homicídios serão investigados com maior celeridade, com o reforço do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Vida, segundo o superintendente. Na realidade, a vinda das equipes especializadas aqui, ela é mais no sentido de também buscar informações, ajudar no que for possível em relação à logística de recurso humano, porque a gente sabe que as operações são cansativas, então para dar um revezamento e troca de informação. Isso é o mais importante. Da mesma forma como os nossos policiais daqui de Teófilo Autônico são muito ricos em informações policiais, então esse intercâmbio no inloco, ele faz com que essas informações fluam mais fácil, de forma mais eficiente. O superintendente reforçou necessidade de melhor entrosamento entre a Polícia Civil, Forças de Segurança e o Judiciário, para frear as ações de facções nos confrontos em Teoflotone. Os próximos dias seguirão o que já vem acontecendo, operações constantes, operações inteligentes, apurações, as investigações elas não param, por mais que às vezes possam estar ocorrendo, é natural que a Polícia Civil ela faz a investigação, a investigação por si só é sigilosa, então as investigações não pararam e em breve a gente vai colher os frutos. Equipes do DHPP, Draco e outros órgãos da cidade realizaram ações em alguns bairros, entre eles o Bela Vista. Esta semana um homem armado morreu ao reagir à abordagem dos militares. Nos bairros Vila Felicidade e Betel foram avaliados como locais de atividades do tráfico de drogas. O superintendente de Polícia Civil de Minas Gerais veio até o Teoflotone acompanhado dos delegados-chefes de duas equipes especializadas em investigações e combate ao crime organizado. O delegado regional espera que com esse suporte as ações de investigação do crime organizado e principalmente as ações entre facções em confronto na cidade possam ser estancadas. A visita do superintendente, chefe do DHPP, DOESP, nos fornecem novos elementos para nossas investigações e também nós com as informações que a gente tem, a gente consegue ampliar o conhecimento deles no sentido de adotarmos uma estratégia mais eficaz no combate a esses fatos criminosos que assolam aqui o Teoflotone. Em Teoflotone, a polícia registrou 33 homicídios no primeiro semestre do ano. A maioria deles é resultado do confronto entre duas facções na cidade. Eles nunca pararam, né? A nossa equipe aqui é muito operante, ela é muito dedicada e muito competente. Então, a prisão dele é questão de tempo. A operação ainda não terminou, né? Ela vai continuar aí durante muito tempo. Ela foi importante essa madrugada, com diligências importantes, mas no momento nem convém, do ponto de vista de inquérito policial, de segredo das investigações, comentar detalhes. Mas elas foram muito importantes, não só de ontem, mas como as que vem acontecendo durante toda a semana passada e esse final de semana que passou.